O Corinthians marca primeiro, falta na meia lua, o reizinho do parque bate forte no canto, sem chances para o goleiro do Santa, 1 a 0 Timão. Lançamento da meia direita para Ciclopira que ajeita de cabeça para Mirandinha e Ciclopira faz o quarta luz, a bola sobra para Marco Antônio que solta a bomba, a bola desvia no lateral e engana o goleiro Betinho, 2 a 0 Corinthians. O Santa diminui, Cabral cobra falta e a bola bate na barreira, na volta Cabral tenta de novo e acerta o gol de Ado que reclama de um desvio na zaga, 2 a 1 Corinthians. O lateral esquerdo do Corinthians, Pedrinho toca errado, Betinho agradece o presente e arrisca do meio da rua, Ado estava adiantado e não conseguiu pegar, golaço do Santa. O Santa chega a virada com um gol de zagueiro, cruzamento da direita, Luiz Carlos afasta de cabeça, Hamilton pega, sobra e bate de primeira, a bola desvia em Baldoque e sobra para Herbe completar. Luiz Carlos embaixo do gol ainda tentou tocar, mas não deu, 3 a 2, Santa. Mas nos últimos 5 minutos de jogo, o Corinthians chega a um empate, Rivelino bate falta da direita na medida para Ciclopira cabecear forte. 5 de outubro de 72, estádio do Arruda em Recife, Santa 3, Corinthians também 3.